Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um videozinho aqui para o canal. Estou eu agora entrando aqui no barracão, para sair do outro lado aqui do terreno. Agora são exatamente 10h40 da manhã. Eu vou atravessar aqui esse curral, porque ele tem entrada por um lado e saída aqui pelo outro. Está vendo? Aí nós deixamos separado alguns bezerros ali e agora as vacas, o outro gado já comeram bastante no coxo, porque a gente está na época da seca, não tem pasto. Aí eles já se alimentaram bastante, que estão aqui. Agora eu tirei eles e vou colocar aqui os bezerrinhos, as novilhas, para comer separado. Porque se pôr junto, eles acabam querendo mamar e aí não dá certo. Foram apartados já faz um tempinho, mas se tiver a chance, eles não desperdiçam. Então a gente sempre põe separado. Porque as mães deles já estão tudo para dar cria agora, né? E acaba que não dá certo essa aproximação. Então vamos lá, vou abrir aqui. Bom gente, aqui tem essa porteira aqui, acabei de abrir o trinco dela agora. Está vendo? Abri, vou chamar eles que estão do outro lado. Olha que dia lindo, de sol. Vento, gostoso demais, nem está frio, nem está calor. Agora vamos chamar a pequena. Dino, vem. Daqui a pouco eles veem tudo correndo, porque eles estão do outro lado. Vem aqui. Vem pequena, vem. Vem Lulu. Vem aqui pequena. Cadê o Dino? Dino! Bora todo mundo! Vai correndo, você vai ver, ela vai entrar correndo. Eita, pichinha arisca, hein? Acho tão linda essa florzinha, gente. Amarela, eu amo amarelo. Tem bastante espinho. Bora! Fica no meio, passa por cima. Passa! Bom gente, agora vou deixar a porteira aberta ali. Aí eles vão chegando e vão entrando, né? E eu vou seguir para fazer outra coisa que eu tossi, né? Vou mostrar um pouquinho aqui das coisas para vocês. Estou bem aqui debaixo do pé de limão, gente. Eu vou mostrar para vocês o tanto de limão que está caindo. Olha a fartura! Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem certinho. Esses dias aqui, está ventando demais. Olha o tanto de limão que está amanhecendo no chão, ó. Olha! A gente limpa isso aqui de tardezinha. Deixa tudo bem limpinho. Quando é no outro dia, amanhece assim, ó. Está vendo? O verdadeiro mar de limão. Os limões mais maduros que vão ficando na parte de cima, ó. Aí eles caem tudo. Fica desse jeito. Deus, quando manda, manda de muito, né, gente? Olha aí. Fartura. Gratidão, meu tudo. Para a gente por aí, né? Que vai no mercado. Está um absurdo o limão. E aqui a gente tem de monte, graças a Deus. Para a gente e para quem chegar e quiser levar. Porque aqui é da gente e de todo mundo. Esse outro aqui também está caindo bastante. Esse aqui está caindo, mas é menos que aquele. Aquele lá está uma... Olha aqui. Ó. Que é o limão taipi esse. Está caindo, mas é bem menos. Está vendo? Ó. Tem bem menos aqui no chão. As angolinhas. Lá em cima do que dá. As angolinhas ali, gente. Está dando para vocês verem? Ó. As angolinhas. As angolinhas estão danadas. Menina do céu. Olha que ela vai já voar, ó. Eita. Estão esperando comida, viu? Eu põe comida para ela sempre de tardezinha. Agora já é de tardezinha, né, gente? Elas ficam aqui, ó. Ela espera. E as outras estão no mundo. Daqui a pouco está aqui também. Espera aí. Olha que lindo. Limão. Lindo, 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 lindo. As pessoas estão perguntando sobre o pezinho de chuchu que eu plantei, né? Já está crescendo, tá? Vou mostrar para vocês que a gente já está pequeno. Tem dois pés, né? Um não resistiu. Os outros resistiram. A seca. E está aqui bem bonitinho. E já está crescendo. Você está vendo? Ele demora um pouquinho para crescer, porque aqui está muito seco. Mas eu ponho água um dia assim, um dia não nele. Olha, está verdinho. Está vendo? Apesar de estar tão seco assim, ele está bem bonitinho. O outro está plantado do outro lado. Tem mais ou menos um metro de altura o outro pezinho de chuchu. Gente, nosso pezinho de laranja. Como está carregadinho de laranja, olha. Tudo madurinho. É só colher. Fazer suco. Está vendo? Olha que coisa linda. Isso aqui é o desejo de todo mundo que vive na roça, né? É plantar e colher. Olha só como está bonito. Esse pé aqui, ele não é grande, gente. Ele é novinho ainda. Mas está produzindo bastante, tá? E ele também está com um fungozinho. Está com um fungozinho aqui nas folhas. Estão vendo? Vou mostrar aqui para vocês, olha. Eu acho que o Ronaldo pôs algum remédio, alguma coisa, porque está meio brilhante. Está vendo? Olha. Está com um fungozinho aqui nas folhas. Mas não está impedindo ele de produzir, não. Está cheio de flores. E esses dias aqui está difícil manter o quintal limpo. Difícil. Mas está difícil mesmo, porque a gente limpa tudo num dia, no outro, já amanhece sujo. Olha aqui que lindo, gente. Olha aqui, gente. Coisa linda, né? É só puxar, olha. Puxar. Colher. Olha a laranjinha madurinha. Aqui também, olha. Bonita, né? E as angolas vindo atrás de mim, gente. Olha as angolas aqui atrás de mim. O que vocês querem, meninas? Hein? Olha aqui. Angola tudo vindo atrás de mim. Meu Deus. É mãe, é pai, é angola. É tudo aqui junto. Vocês viram como que está sujo o quintal? Eu não estou dando conta de limpar. Mas todo ano é assim, gente. Olha. Furdum, você é esse, gente. Se acalme. Eu ainda vou buscar a ração de vocês. Olha aí. Furdum, saboroso. Se acalme. Aqui é o paiolzinho. Onde tem ração, sabe? Gente, guarda todas as rações aqui. Eu vou pôr ração para elas agora. Aproveitando que eu estou aqui, já vou colocar um pouco de ração aqui para elas. Aí elas vão comendo aí. Agora eu vou pôr para as galinhas do outro lado. É um alvoroço só. Tudo espalhado. Ainda tem outras que estão por aí. Anda tudo em bando. Vou pôr para as outras agora. Plantado outra vez. Estrela embaixo. Ó. Tem de vários tamanhos aqui. Aqui desse lado tem desse tamanho. Ali nos fundos tem outro menorzinho. Dali para frente tem outro maior. E aqui a gente vai assim, por etapa, né? E dá certo. E o céu está um pouco nublado. Eu estou pedindo a Deus que caiu uma chuvinha para diminuir um pouco a poeira aqui, né, gente? Poeira demais, olha. Muita poeira, muita seca. Estou ouvindo o barulho das maritacas? Ó. Eita, que todo dia é essa farra que elas fazem. De manhã e à tarde, ó. Barulheira grande, hein? Ó. Isso aqui é nesse pé de jatobá que está aqui em frente à minha casa. Deu cinco horas da manhã, porque é difícil para você dormir, porque o barulho é grande. Isso é porque a gente está sem milho aqui plantado. Se estivesse com milho plantado aqui, aí sim. Aí é que a festa seria grande mesmo. Então é isso aí, gente. Um pouquinho aqui da natureza, da vida na roça, para você que está de outro lado curtir. Já é de tardezinha aqui, né? Vocês vão ver esse vídeo só amanhã. Eu estou chegando mais ao final aqui desse episódio da vida na roça. Se você gostou, você já pode deixar seu joinha, seu comentário, coraçãozinho, qualquer negócio aí embaixo, tá? Só para entender que você assistiu, que você recebeu. E assim você vai ajudar a gente. E continue, gente, compartilhando esse vídeo aí com aquele seu amigo e amiga, né? Naquele grupo social, nas redes sociais, para ajudar a gente aqui no canal. Porque está difícil e tu não está recomendando o nosso canal não, tá, gente? Então a gente precisa de um incentivo aí e nada melhor do que vocês aí para ajudar a gente, tá? Então é isso aí, meu povo. Beijão, beijão. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.